Eu não posso aparecer de jeito nenhum. Chuba, a tua mãe não queria ficar escondida, mas infelizmente não teve outro jeito. Sim, eu só fiz isso pra proteger todo mundo, principalmente você. A gente precisa contar isso pro Inspetor Paulo agora. Quando você dorme longe de mim, parece que a noite não vai ter fim. Sempre que meu som não demora a chegar, parece que o sol não quer mais raiar. E aí, Francisca? Como é que estão os preparatórios pro casório? Vai indo. E você, Geraldo? Quando é que casa? Eu? É, você é mais vizinha. É, amiga, é melhor a gente cuidar primeiro dos preparativos do casamento de vocês. Né, Geraldo? É. Vocês me dão licença? Ué, o que deu nele? Olha, vocês me dão licença também, que tô sem fome. Você não comeu nada. Não, tô sem fome mesmo. Obrigado. Esquisito os dois, né? Será que eles quiseram deixar a gente à vontade, Francisca? Pra dizer aquilo que uma quer dizer pra outra, mas não diz por falta de coragem. É. Eu preciso falar uma coisa. Desculpa, desculpa. Você primeiro. Não, pode falar. Pode falar você primeiro. Não, fala você. Eu faço questão. Não, por favor, pode falar. Francisca, pode falar. Eu gosto do Geraldo. Quer dizer que você quer o meu, o seu, Geraldo, de volta? E, 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 e você quer o, o, o meu moreno? Ai, meu Jesus, em Cristin, que bom. Ai, Francisca. Eu que pensava que você e o Mariano estavam... Não, não, não. E nós pensando que você, mas Gerardo, tava bem. Vamos falar com eles dois. Geraldo. Eu queria te perguntar uma coisa, mas... Eu quero que você seja muito sincero comigo. E alguma vez eu deixei de ser sincero com você, Mariano? Não, nunca. Mas é que... É que o quê? Sabe o que é, Geraldo? A pergunta que eu tenho pra fazer pra você... É... Vai vir a mesma coisa que eu quero perguntar pra você, homem. Ué, então pergunta você primeiro, vai. Mas eu não vou fazer uma desfeita dessa pra você, né, Mariano? Ah, mas que desfeita, Geraldo? Pode perguntar. Só que é, Mariano. Eu gosto muito da Francisca. Eu tô apaixonado pelas vizinhas, Geraldo. Não, não acredito. Ó, mas você não pensa que ia acontecer alguma coisa? Porque eu sempre tive o maior respeito por você e as vizinhas. Não é nada disso aí que você tá pensando. Imagina. Rapaz, eu tava me corroendo por dentro, pensando em estragar esse casamento de vocês. Ninguém aqui vai estragar casamento nenhum, não. É, é só assim, um parcerar assim, direitinho. Eu sei que vocês... É. Geraldo, a sua flor gosta de você. É. E a vizinha, ela gosta de você, morena. Minha flor. Eu te amo tanto, minha flor. Olha, eu teria feito a maior besteira da minha vida se eu deixasse você ir embora. Se por pouco, meu amor. Ainda bem que eu cheguei a tempo, né? Você já imaginou eu ter que ir lá no Rio de Janeiro atrás de você? É, bom, realmente isso é que dá muito trabalho, meu amor. Até porque você ia ter que trazer mais um Guaporá de lá. É. Como assim? Você não tá querendo dizer que... É isso mesmo, meu amor. Eu tô esperando o filho seu. Ah, minha flor. Essa é a melhor notícia que você podia me dar nessa vida. Um curumizinho, é? É. É o nosso curumizinho, né? É o nosso, meu amor. Ele já tá aqui, eu tô sentindo a foto. Um curumizinho. Deve, muito medo. Amor. Tchau. 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 Já não pode me esperar Que saudade da moça bonita Quando para de me abraçar É quando perto fica longe Quem diria que a nossa guerreira tinha a força de casar, hein? Pra você ver o tamanho do meu amor pelo teléco, Yara Eu que sempre fiz questão de colocar a guerreira na frente da mulher Hoje, agora, eu vou deixar de lado todas as armaduras E vou finalmente entregar de uma vez por todas o meu coração pro homem que eu amo de verdade É, Ednia, e hoje você pode ter certeza que vai começar a grande missão da sua vida Formar uma família, cuidar dela, ser cuidada E eu pretendo cumprir essa missão com muito amor Muito carinho e dedicação, Yara Aliás, eu não vejo a hora de começar Eu agradeço muito, muito a Ediado A por ter me mostrado o caminho certo, viu? Sofri tanto por causa do Juba Eu não conseguia entender por que ele não queria ficar comigo Por que ele não queria me amar Como que ele não conseguia me amar Mas agora ficou tudo tão... Tão claro pra mim Tão certo Se eu tivesse ficado com o Juba Eu nunca teria encontrado o amor verdadeiro, sincero Que é o que eu sinto pelo peleco E não... não estaria vivendo e nem sentindo esse frio na barriga Essa felicidade toda aqui dentro É por isso que nosso Deus se chama Ediado A Aquele que nunca erra São lindas Aceita esse buquê, Juju Elas vão ficar tímidas diante da tua beleza Minha Juju Obrigada, Maurinho Não precisava ter se incomodado Não, foi uma simples e doce razão Toda a minha paixão avassaladora que eu senti por você Ela voltou toda, Juju Toda O que é isso, delegado? O que você está querendo da dona Juju, hein? Ó, boa coisa não pode ser Cala a boca, menino Cala a boca Será que você não tem sensibilidade? Então está vendo que eu estou num dos momentos mais líricos Mais emocionantes Mais sentimentais da minha vida Você não tem sensibilidade para não estar uma coisa dessa? Será possível? Juju 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 Ih, Juju Esqueci o que eu ia falar Ah, sim Juju Me aceita de volta, Juju Vamos casar de novo Maurinho Me aceita de novo, Juju Você é a luz que voltou para iluminar a minha vida Depois de tudo que eu fiz com você Você ainda volta E me colore a vida toda, Juju O delegado saiu fugido desse enrosco Agora quer se amarrar com a dona de novo? Vê se não me enche o saco Para com isso Não está vendo que eu estou aqui num momento particular? Deus do céu Juju Juju Aceita esse delegado de volta na sua vida? Com uma condição Que não haja nenhum segredo entre nós dois E não haverá Eu serei um livro aberto para você Escancarado Daqui para diante Nós seremos dois num só Nós estaremos juntos Nós compartilharemos tudo, enfim Que bom Agora eu, delegado Fiquei até emocionado É, pois então nós podemos começar compartilhando nossas vidas Com você me contando o que tem dentro do quartinho secreto Eu quero que você abra o baú Agora a nova pegou de jeito o delegado, hein? Juju Mas assim Assim de cara O baú, o quarto secreto Vamos fazer uma coisa A gente junta os nossos trapinhos Depois eu mostro tudo para você É? Prometo Pois então pode ficar com isso Eu só me caso com você No dia em que você me mostrar O que tem dentro daquele bendito baú Que ninguém pode ver Ih, a noiva ferrou o delegado, hein? Delegado, agora, hein? Quero ver agora o que você vai fazer com as flores Cala a boca Cala essa boca Mas as minhas flores Ih